Se você adora essa abóbora aqui, a kabocha, ou abóbora japonesa em alguns lugares, e não compra ela no mercado por achar ela muito dura e muito difícil de descascar, hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar duas formas que você vai conseguir descascar essa abóbora sem dificuldade nenhuma. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser cortar as abóboras ao meio. Então, pra qualquer uma das formas que a gente escolher, sempre vai ter que cortar ao meio. E vou retirar a semente com o auxílio de uma colher. Já retirei aqui, ó, todas as sementes. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma parte aqui no micro-ondas e aguardar 3 minutos. Colocar o timer do micro-onda 3 minutos, daí depois eu tiro, espero esfriar um pouquinho e a gente volta pra descascar junto com vocês. E com essa outra parte aqui, eu vou mostrar como que pode ser feito pra quem não tem micro-ondas. Tirei aqui, ó, a primeira parte aqui da abóbora do micro-ondas. O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou cortar ela em pedaços menores aqui. Tá vendo que ela já tá bem mais molinha pra cortar? Agora, pessoal, ó, já dividi aqui as abóboras. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó, como fica bem mais fácil pra descascar. Tá vendo, ó? Só venho aqui, ó, com uma faquinha. Sem dificuldade nenhuma. Pode ser uma faquinha de serra também, ó, que dá super certo. Bem molinha a casca. Muito mais prático. Pra segunda parte da abóbora que a gente vai fazer no fogão, então aqui, ó, vou pegar uma panela, vou colocar água nela, ó, até cobrir aqui a parte da abóbora. Vou colocar no fogo e depois que a água ferver, eu vou deixar 3 minutos e vou retirar essa abóbora da água. É, depois que a água ferveu, eu deixei 3 minutos essa abóbora lá dentro e depois eu tirei e deixei esfriar um pouquinho naturalmente pra conseguir, né, manusear. Agora a gente vai descascar aqui uma junta tirada do fogão pra gente ver, ó, como ficou. Tá vendo? Super tranquilo, ó. Então tá aqui, pessoal, ó, a abóbora já descascada de um jeito muito mais fácil. Tá vendo que não teve dificuldade. E já que a abóbora já tá descascada, eu vou deixar pra vocês aqui nos cards uma receitinha de um caldo de abóbora com bacon, que é uma delícia. Agora que tá entrando friozinho, meu Deus do céu, é muito bom. Então é só clicar no card que vai tá aqui em cima e aproveita, já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e já deixa seu comentário aqui embaixo no vídeo pra eu saber se essa dica te ajudou de alguma forma. E o vídeo de hoje foi esse, eu vou ficando por aqui e espero você no próximo vídeo. Tchau!